Seu aluno de violino vai tocar sempre desafinado se você não fizer isso daqui. E eu vou te explicar por A mais B nesse vídeo por que você tem que pôr marquinha. Quem falar que não tem que pôr marquinha não sabe o que tá falando. Assiste esse vídeo até o final pra você entender. Usar as marquinhas é imprescindível, ok? Eu fiz diversos cursos pra professor de violino da metodologia Suzuki, entre outros cursos. Eu fiz curso com um cara que se chama Edward Krateman, que é um americano, que tem duas escolas nos Estados Unidos, 400, 500 alunos cada uma. Um cara que dá aula mais de 30, 35 anos lá nos Estados Unidos pra crianças pequenas. Especialista demais. Eu fiz curso pra professor de violino também com a Mimi Sveig, que foi professora do Joshua Bell. Uma excelente professora de violino, que também dá aula até hoje lá na Indiana University. Eu fiz lá o curso na Indiana University com a Mimi Sveig pra professores, de uma semana. E ela fala, a Mimi Sveig, uma das melhores professoras que tem. Esses dois grandes professores falam nos cursos deles, tem que pôr marquinha. E eu vou te explicar o porquê. Muita gente fica com aquela ideia, ah, o aluno vicia na marquinha e nunca aprende. Errado. Presta atenção. Você precisa pôr a marquinha, porque a marquinha é uma referência visual. Então, olha aqui, eu tenho um violininho aqui, um tamanho, um 16, né, que era do meu filho. E aqui, ó, tem as marquinhas. E as marquinhas têm que serem colocadas dessa maneira, ó, fininha, desse jeito, né, aquele tolete de marquinha. Tem que ser preciso, tem que ser bem no lugar, bem certinho. Tem que ser bem precisa, bem fininha, pro dedinho do aluno cair bem em cima, pra você demarcar o local bem correto. Você, quando faz isso, você tá criando, primeira coisa, uma referência visual. Você cria uma referência visual. Então, o aluno olha e sabe aonde tem que apertar. Ah, o aluno tem que saber pelo som. Como que ele vai saber se ele ainda não aprendeu o som? Entendeu? Isso aí é utopia, não funciona, não vai, por isso que tá errado. Ele precisa saber de olhar. Quando você coloca, ele tem a referência visual, e aí, então, ele vai com o dedo no lugar certinho, o aluno. Ele cai com o dedo certinho muitas vezes. O que causa? O segundo ponto, a memória muscular. Você trabalhando com uma técnica pra ensinar, ensinando a postura passo a passo, como a gente faz, você faz com que o aluno caia com o dedo no mesmo lugar, no mesmo lugar, por causa que ele tá vendo. Quando ele cai no mesmo lugar, o que que ele faz? O terceiro ponto, cria uma referência auditiva. Quando ele coloca o dedo naquele lugar, ele escuta aquele som afinado. E aí, de tantas vezes que ele vai pondo, ele cria essa memória auditiva. E aí, então, de tanto ele acertar o local, de tanto ele conhecer o som do dedo 1, do dedo 2, naquela corda ou na outra, aí sim, depois, lá na frente, ele vai tá pronto pra tirar as marquinhas e se autocorrigir. Esse é o processo. Não faz sentido nenhum você falar assim, não, tem que ir pelo som. Sabe o que que acontece quando ele vai pelo som? O aluno coloca o violino, aí ele põe... Aí você, não, mais pra cima, mais pra baixo. Aí ele, uau, uau, uau. Aí ele vai, e de novo, uau, 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 escorrega o dedo pra cá e pra lá. O que que você tá ensinando pra ele? O que que ele tá aprendendo, repetindo isso várias vezes? Que põe o dedo num lugar e corre pro outro. Põe o dedo num lugar e corre pro outro. É a repetição. O que você repetir várias vezes é o que você vai definir ali. Então, por isso, você precisa disso daí. Eu dou aula desde 2011. Através dessa mesma metodologia, fiz dezenas de cursos pra professor de violino. E tem um curso de professor de violino desde 2015, tá bom? Então a gente tem mais do que comprovado isso que eu tô te falando. E se você quiser saber sobre o meu curso de professores, tem um WhatsApp aqui, é só você me chamar no WhatsApp. E se você ficou até o final desse vídeo aqui e tá assistindo inteiro, eu tenho uma surpresa pra você. Eu tenho um presente pra você agora. Bom, primeiro eu não sei quando é que você tá vendo esse vídeo. Então eu não sei se esse presente ainda tá disponível. Então quando acabar o vídeo, corre lá e veja se tá disponível ainda. Mas eu vou tá te liberando 30 dias gratuitos de um curso pra professor de violino. Eu fiz um workshop, como ensinar violino, com 20 horas de aulas. 20 horas é um curso completo, não é pegadinha não. Você não vai precisar pôr cartão de crédito, não vai precisar nada. Você vai fazer sua inscrição e não vai ser cobrado nada de você, mesmo depois que acabaram os 30 dias. Acabou os 30 dias, você não vai ter mais acesso. Mas dentro dos 30 dias, se você fizer todo o curso, no final ainda você ganha um certificado do workshop como ensinar violino de 20 horas de conteúdo. Então pra você conseguir ganhar isso daí, você vai no meu WhatsApp, que tem aqui na descrição desse vídeo, ou no meu Instagram, arroba Ricardo Sander, lá tem o meu WhatsApp. Você vai no meu WhatsApp, vai abrir a mensagem e vai escrever só isso que eu vou te falar. Presta atenção. Você vai escrever hashtag, sabe? Sustenido? Hashtag ensinar violino. Hashtag ensinar violino, tudo junto. Envia essa mensagem que eu já vou te responder com o passo a passo pra você poder acessar o curso gratuito. Mas presta atenção. É gratuito por 30 dias. Eu não sei até quando vai ficar isso disponível. E ele tem 20 horas. É muito conteúdo. Você precisa se organizar pra poder aproveitar ao máximo. E eu quero que você aproveite ao máximo e transforme o seu jeito de dar aula e melhore cada vez mais.